Apenas isso nesta noite, olha o que Jônatas está dizendo, meu pai, você sabe o que ele está dizendo aqui se eu fosse traduzir? Ele está dizendo assim, meu pai sabe que você vai reinar, ele sabe que essa luta que ele tem contra você é perdida. Meu irmão diz pra você nesta noite, esse problema que você está enfrentando, essa luta que você está enfrentando, essa dificuldade que você tem, ela sabe que você já é o vencedor, ela sabe que vem que ela perdeu. Saul sabia que Davi iria reinar, ele já sabia que Davi iria sentar no trono, mas ele estava grudando contra Davi com todas as suas armas. É isso que eu quero dizer pra você nesta noite, aquilo que você está enfrentando, já sabe que você é o vencedor da orde. Aquilo que você está enfrentando, já sabe o que você já ganhou, o filho já está decretado, a tua vitória já está decretada, o seu filho já está selado, meus irmãos. É isso que ele está dizendo, meu pai sabe, meu pai, olha o termo que ele usa, meu pai sabe que tu reinarás sobre Israel. E ele diz depois de algo que ele gostaria que acontecesse a ele, aqui entra de todo o alvo do coração de João, e diz que eu sou ele, porque eu sou ele. Mas a gente sabe que isso não acontece, mas João está sabendo, e ele coloca exatamente isso, o poder da palavra de Deus, existe o seu respeito, promessa de Deus, existe a seu respeito, plano de Deus. Você sabe porque é que você ainda está amigo? Você só não conhece. Você só não conhece. Eu só não conheço que Deus tem algo no meu. Você só não conhece que Deus tem algo no meu. Você está louvando porque o seu fim ainda está para acontecer. Porque Deus tem um plano a executar através da sua vida, e ele vai executar. É isso que João está dizendo. Esse problema, Davi, não vai te vencer. O seu filho já está decretado, a sua vitória já está dita, Davi. E aí, fortalecendo-se no meio do exército, aquele que se percebe, aquele que junta contra você, ele já sabe, sabe, isso se fortaleça. Por isso acredite que o irmão maior é o que está em vós. Maior é aquele que disse algo no seu respeito. Maior é aquele que prometeu alguma coisa para você. Maior é aquele que projetou algo na sua vida. Maior é aquele que vai executar uma obra através da sua vida. Maior é aquele que quer realizar algo com você, e esse é Deus. E ele disse, e ele prometeu, e se ele disse e se prometeu, não há ninguém que poderá impedir. A sua palavra diz que ninguém pode impedir sequer os seus pensamentos. É isso que ele está falando. Aprendendo com o Davi e se fortalecendo no deserto, versículo 15. Olha comigo. Vendo, pois, Davi, de saúde saída, atirar-lhe a vida, deteve-se no deserto visível, em braço. Vendo, pois, Davi. Davi, você não gosta de agradecer. Meu irmão, observe o texto. Vendo, pois, Davi. Ele não teve nenhuma revelação. Ele não teve nenhuma inspiração. Ninguém disse nada. Ele vivia na sua situação. Ele entendeu a sua vida. Ele entendeu a sua luta, a sua dificuldade. Davi, você sabe o que é que precisa crescer com a gente, o que é que a gente tem agora. A gente precisa ver aquilo que estamos enfrentando. Paremos de viver achando que a nossa vida é uma fantasia. A gente precisa ver. A gente precisa perceber e entender. A Bíblia diz que Davi viu. Ele viu o momento que estava enfrentando. Ele viu a luta que vinha contra ele. A gente só consegue lutar contra alguma coisa que é séria nessa vida se a gente discernir. É aquele negócio de cair em si. É aquele negócio de ver. A gente tem que parar de fantasiar. A gente precisa parar de fugir. A gente precisa parar de se enganar. A gente precisa parar de achar que a vida é uma coisa quando nós não conseguimos viver aquilo. Olhe para a sua vida. Veja qual é a realidade. Olhe para ela porque é a única maneira e forma que nós temos de vencer as nossas dificuldades. Davi, Ormei, viu. Ele viu que Saúl está nesse alcance. Quando você olha para a sua vida, para tomar as suas decisões, você vai tomar decisões que vai levar você à vitória. Davi olhou a sua situação. Olhou quem era o seu adversário. Olhou contra quem ele estava lutando. Olhou quem eram os seus inimigos. Ele percebeu esse negócio e tomou as decisões para que os seus problemas pudessem ser funcionados. É isso que eu aprendo com ele. Olhe para a sua realidade para você saber como é que você vai enfrentar os seus problemas. Não fique achando. Não fique fantasiando. Não, não. Aprenda com Davi. Ele, olha o texto, Egento pôs Davi. Tem um filho que percebeu. Esse momento é difícil. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. A gente precisa ver o momento em questão. Ele continua a ensinar e fazer. Olha o versículo 22. Isso aqui é Saúl falando. E depois me informar em mim. Ainda me lembro. Sabeio que eu não traio o lugar que eu pretendo. E que tenho visto ali. Porque me foi dito que ele é astutíssimo. Olha o que ele está ouvindo. Gente, me falaram que ele não é astutíssimo. Ele é astutíssimo. Ali naquela versão. Está tudo. Ali na versão. Está astutíssimo. O cara é o cara. E essa versão. Essa palavra astuta. Ela tem duas, duas. Duas lindas. Sim. A do mal é o pior. Aquele astuta. Aquele malandro. Aquele cara no agosto. Mas essa palavra astuta. Aquele malandro. Aquele malandro. É uma palavra inteligente. Acha. Esse é o momento do seu malandro. Porque ele não dorme de pouco. Eu tinha uma linguagem. Quando ele estava no exército. Ele não dava açúcar na crista. Para o inimigo ver. O cara é astutíssimo. O cara é astutíssimo. Ele é astutíssimo. Ele é astutíssimo. Ele não fica parado. Ele não dá bobeira. O rei diz que ele não é bobo. Não. Ele é inteligente. Ele se antecipa. Ele percebe. Ele nota. Ninguém precisa falar para ele. Quando eu estava entrando nessa palavra aqui. o pastor da palavra que me veio é deixe de ser lerto. Par. Diga não. Fique atento. Fique esperto. Fique ligeiro. Perceba. Veja. Note. Meus irmãos. Às vezes a gente fica parado. Esperando. Davi não. O cara era esperto. Ele saia na frente. Quando o Saul vai atrás dele. Ele já não está mais em quebra. Quando ele vai ao deserto de Zica. Ele já não está mais lá. O cara era ligeiro. Olha o versículo 24. Meus irmãos. Então se levantaram eles. Foram parasitas. Diante de Saúl. Davi porém. E seus homens. Já estavam no deserto de Maú. Na planície. Ao sul. Jesus. O cara era ligeiro. O cara estava seco. O cara não ficava parado. Desde que o Saúl ficava parado. O cara não se movimenta. Não corre atrás do negócio. Só por isso que eranda. Prendendo o ladinho. Veio da luta. A gente precisa ser ágil. A gente precisa se movimentar. A gente precisa se mexer. A gente tem uma habilidade. Para se acostumar com as coisas. A tudo que é a vida. Você lembra quando Israel saiu do Egito? Eles falavam assim. Ah. Onde é que está? Onde é que está? O melão. A cebola. Irmão. Você já fomeu melão com cebola? Melão com cebola? Eles tinham se acostumado com o mel. Eles não estavam preparados para o mel. Eles não estavam preparados para o vinho, para o leite, para a uva. Eles estavam acostumados com o melão, com cebola. Se movimenta e se mexa. Porque o ser humano se acostuma até mesmo na desgraça. Olha o capítulo 24, capítulo 24, capítulo 24, capítulo 24, versículo 24. Então, jurou Davi a saúde. E esse que foi atacado por ele, Davi a saúde, foram para os lugares altos, seguros, fortes. Davi procurou lugares fortes. Davi procurou lugares fortes. Ele não ficou em lugares fragilizados. Ele não ficou em lugares fragilizados. Ele não ficou em lugares frágeis. Ele não ficou em lugares onde ele poderia ser caçado. Ele foi para lugares altos, onde ele poderia, nesse deserto, segurar a sua vida. E é isso que ele fez. Ele colocou a sua vida em lugares fortes, em lugares firmes, em lugares altos. E nós, se quisermos aprender e viver a vida vitoriosa e a vida forte que Davi mostrou, mostra aqui nesse tempo, nós temos que ir para os lugares fortes e firmes. O deserto da sua vida, a luta que você está enfrentando, ele espera que você vá para além da sua vida, para lugares firmes. Que lugares são esses, pastor Deus? Jesus é um lugar firme, a igreja é um lugar firme, a sua palavra são os lugares firmes. Nós precisamos entender, nós buscamos tantas coisas na nossa vida, mas Davi nos ensina que nós temos que buscar os lugares firmes, os lugares fortes, os lugares altos. Jesus é um lugar firme, ele diz, eu sou a rocha, ele é a rocha que é abalável. Nele não há, irmãos maneiros, que tremerem e se abalar. Se a gente quiser ter vitória, se a gente quer sair vencedor, a gente tem que buscar os lugares firmes. As pessoas estão buscando tantos, tantos lugares, correndo atrás de tanta gente, buscando tudo e todos, meus irmãos, e esquecendo os lugares firmes e lugares fortes. E Deus é um lugar forte, é o único que pode nos trazer segurança. Deus é um lugar forte, é o único que pode nos trazer segurança. Aleluia! Aplausos 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 Você precisa ir para um lugar forte, pare de buscar, pare de procurar, pare de correr atrás de todos e de todos. Deus é um lugar forte. Você está num lugar forte O que você está aprendendo Como ser forte A convencer Como se fortalecer No meio do exército No meio da diversidade No meio da vida Você está aprendendo A se tornar forte Você está aprendendo A se tornar um homem Uma pessoa que vai ser lapidada Uma pessoa que vai ser trabalhada Para se tornar algo maior E melhor daquilo que Deus quer realizar Por isso você está num lugar forte A palavra de Deus Num lugar forte Busque a palavra de Deus O grande tema é Fortalecer você na palavra de Deus Irmão, eu vou dizer um negócio para você Quem é que tem A última palavra da sua vida? Se eu perguntasse a você isso O que você me diria? Quem tem a última palavra Na sua vida? É você? Se você entenda uma coisa Você não sabe aqui Um sábio falando Dizia assim E o outro E a doce O coração do homem Ele dizia assim Há caminhos que o homem parece ser bom Mas seu filho fica meio de morte Se você Se você Está tendo a última palavra Na sua vida Então Você pode ter mais decisões erradas Que você Não conhece Quem é que tem a última palavra Na sua vida? Suas emoções? O momento que você está vivendo? Cuidado Porque o momento que você está vivendo Pode nos enganar Ele pode ser bom Pode ser ruim Você pode estar atravessando Um momento de felicidade De tristeza De vitória De derrota E esses momentos Podem nos levar A decisões complicadas Se o momento é bom Nós podemos Nos decorar E tomar decisões Porque o momento é bom Ele pode nos retardar Se o momento é ruim Ele pode nos precipitar Quem é que tem a palavra Afinal da sua vida É Deus E a sua palavra Ou é os outros? A gente sabe que As pessoas que A vida é sua Mas quem diz Estão todos